Então agora no palco eu trago pra vocês os filhos de milionário José Rico Vamos aplaudir Marcos Paulo e Marcelo! Mais abraços pra eles! Eita, nossa! Eita, nossa! Só sei que estou condenado Eu pretendo ser sugado Pelo tribunal do amor Sou eu Sou eu Sou eu Que vivo sofrendo De despeito estou quase morrendo Por eu ser um condenado do amor Paixão! Sei que sou preso Preço em liberdade Confesso não sou covarde Sempre fiz meu papel de homem Não matei Sou eu Que vivo sofrendo De paixão estou quase morrendo Quem viveu comigo não me deu valor Sou eu Sou eu Sou eu Sou eu Que vivo sofrendo De despeito De despeito estou quase morrendo Por eu ser um condenado do amor Eita, nossa! Eita, nossa!